Bom, vamos iniciar a aula 3 do curso em Especialização Técnica e Enfermagem de Trabalho, Organização do Serviço e a Disciplina. Nessa aula 3 a gente vai ver a questão do empregador e a prevenção de acidentes. A teoria com relação às funções e à atividade de cada um. Na NR12, Segurança do Trabalho, Máquinas e Equipamentos, é uma NR que ela requer muito cuidado desde a parte de aquisição da máquina, que é onde a gente vai estar vendo uma máquina tipo um trator. Os tratores hoje em dia todos estão vendo um gabinado. Por quê? O controle de temperatura, animais também, insetos. Tipo, o cara estava trabalhando na máquina, chegava no campo, numa árvore que tinha uma abelha, um enxame de abelha. Hoje, com os tratores gabinados, já não acontece mais esse tipo de acidente. Se ele for, no caso, tiver uma alergia. Ou seja, dentro dessa NR12, a gente já traz esses dados de acidentes que aconteceram antigamente para melhorar na hora da aquisição de uma máquina hoje em dia. Princípios gerais. Essa norma, inclusive seus anexos, define questões de referências técnicas, princípios fundamentais, garantir a saúde e a integridade física do trabalhador, questão de amortecimento do seu banco, do checklist da máquina em si, questão de seta, troca de óleo, filtro. Tudo isso para melhorar a qualidade de trabalho do trabalhador, não acontecer nenhum tipo de acidente e não ter perdas materiais para a empresa e nem para o empregador. Aqui, nessas imagens aqui, a gente relata a questão da importância da escolha de uma máquina, da escolha de um EPI, de auxiliar e passar treinamentos com relação ao uso desse EPI, um protetor facial no uso de uma lixadeira. Não apenas confiar no óculos, usar o protetor facial, que aí protege a face por um todo, mas nunca deixar de utilizar o óculos para, por causa de cair uma fagulha, outra coisa, isso aqui é dessa lixadeira. Outra coisa importantíssima aqui nessa imagem 2, sinalização. Toda essa tela tem uma significância com relação a você guiar um caminho desse. Porque, no caso, você trabalhar aqui, no caso, com a máquina de ISAR, no caso, você vai estar trabalhando nela e vai ter a lista e as barreiras de sinalização para sinalizar o percurso desses trabalhadores. Outra questão também, placa de sinalização. Só usa esse equipamento com utilização de EPI X, Y e Z. Ou seja, determinar a utilização e outra coisa. Só trabalhe com determinado equipamento com seu treinamento. Se não, do contrário, não exerça atividade. Entrega e fiscalização do uso de EPI. Temos a NR6 voltada totalmente para isso. Sinalização de... da utilização de EPIs, treinamento, fornecer o EPI e dizer para o colaborador, se foi extraviado ou perdido, é de responsabilidade sua. Onde a empresa pode cobrar o segundo EPI do colaborador. Porque um capacete é em torno de R$ 75,00. A empresa não tem condição de ficar fornecendo dois, três capacetes por ano para o colaborador. botas da mesma forma é para utilizar no serviço, não pegar e utilizar em outra atividade. Os EPIs em si da mesma forma, óculos, protetor e colar. No caso aqui, de uma pessoa que se rejeita a utilizar o EPI. Dependendo da atividade, o melhor a fazer é demitir o colaborador. porque a recusa indevida de qualquer EPI gera a justa causa. Plaquinha sinalizando tudo direitinho para moldar esse trabalhador e dizer para ele, ó, nessa área e nessa atividade é de uso obrigatório o EPI e o treinamento do seu uso e sua limpeza. Porque não adianta utilizar um EPI rasgado, sujo, porque ele vai perder a sua qualidade e eficiência. Conscientização e treinamento. Conscientização final sobre a importância do uso de EPI e EPCs. Os EPIs que a gente já viu, o equipamento de proteção individual, algo para si que só vai defender aquela pessoa. O EPC é equipamento de proteção coletiva, é uma tela, é uma barreira de contenção, é aquelas barreiras de enclausulamento que a gente utiliza em geradores, cone, placas, tudo isso são considerados EPCs. Essa placa é muito importante dentro de qualquer atividade. sinalizando a questão de uma atividade de solda, o avental, o óculos de soldador, a máscara para a questão do fumo. Muita gente se atenta apenas na luz da solda, mas a parte química da solda, que é aquele fumo que sai na hora de fazer aquela queima, é o mais prejudicial. Protetor auricular e luvas, luvas de vaqueta para que não aconteça essa queima com as fagulhas que são lançadas. Sinalização. Sinalização é importante em tudo. Desde a sua casa, ao seu transporte, a sua manobra no trânsito e principalmente no trabalho. Uma via bem sinalizada evita diversos tipos de acidentes. Até na hora de estacionar, você souber qual é a coloração correta. Placas, sinalização de páreo, ou seja, tudo isso tem que ser revitalizado porque é algo que é danificado diariamente pelos intempéries naturais. Dentro de campo da mesma forma, sinalização com placas, colocar todos isso aqui e revitalizar, ou seja, uma placa de acordo com as reações climáticas, ela dura em torno, uma questão visível em torno de um ano. Ou seja, dentro de um ano você vai ter que tirar aquelas placas e fazer a revitalização da tintura dela. Diálogo de segurança. o nosso bem conhecido DDS, Diálogo de segurança. Para trazer o que? Seja ele diariamente, seja ele semanalmente, a importância da segurança. Ou seja, trazer temas que abordem algumas situações que aconteceram na atividade anterior. Ah, você flagrou 10 pessoas sem EPI. No próximo DDS você traga a importância do DDS, a importância da EPI. Usando como tema e mostrando para ele que dentro da legislação a não utilização da EPI gera três advertências, uma suspensão e a última despensa por justa causa. Ou seja, ele vai sair sem direito até o seguro desemprego. Ou seja, são meios da normas que foram criadas e desenvolveram para manter atitudes preventivas dentro do nosso ambiente de trabalho. Ginástica laboral, questão de se exercitar antes de qualquer atividade. Ou seja, a fim de oxigenar os músculos para evitar uma cãibra, para evitar um espasmo, alguma coisa, abertura de um músculo. Atividade repetitiva, sempre dá um intervalo. A pessoa começou a ficar meio sonolente, começou na gravidade repetitiva, levanta, vai beber água, sepadecer, tomar um café. Uma ginástica desce na atividade, no frigorífico, sair para aquecer o corpo novamente, para poder voltar para a cama fria. Ou seja, é de suma importância das atividades no dia a dia, no decorrer de uma frente de serviço. Ordem de serviço. Dentro de todas as nossas NLs, em específico na NR1, que é o que vai gerir a parte documental, a ordem de serviço é um documento muito importante, onde ele vai dizer para cada atividade como é que funciona, quais os seus ciclos, a função, onde ela começa e onde ela finaliza, para não ter desvio de função. Dentro dela vai trazer o que cabe à atividade, quais os riscos, quais EPI ela tem que utilizar. Tudo isso vai estar ali dentro da nossa ordem de serviço, que é um documento importantíssimo dentro da atividade de segurança do trabalho. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A Comissão de Intervenção de Acidente, no caso seria a SIPA, que a gente já citou anteriormente, ela tem uma duração de um ano, a pessoa que é eleita tem uma estabilidade também de um ano, ela é obrigatória a partir de 20 colaboradores dentro da obra, ela faz a questão de checar os EPIs, EP6, ela que faz o mapa de risco, adotar medidas que eliminem ou neutralizem os riscos de acidente, proporcionar um ambiente limpo e organizado, vistoriar, fiscalizar, ter reunião toda semana para ver melhorias para o nosso ambiente de trabalho em si, e ela é gerida pela NR nº 5. Responsabilidade quanto à reparação pelo acidente do trabalho, pago por a lei e me obriga, mas não concordo, conversa de muito empresário, muito empregador. A desatentação dele foi o que provocou o acidente, porque sou eu o responsável, o funcionário já deu a entrada e já está recebendo pelo INSS, ou seja, é aquela questão, se o cara se responsabiliza, mas é dentro da sua unidade particular, está tendo um vínculo empregativo com a sua empresa, ou seja, ele está colocando em risco a sua empresa, não adianta dizer, se ele sofreu um acidente que vai pagar o INSS, você também vai ter aumento nos seus impostos, vai ficar mais caro, para você pegar outra frente de serviço, vai estar constando lá que você já teve acidente da sua empresa, ou seja, a responsabilidade de um acidente dentro da obra é do empregador, ele que tem responsabilidade de contratar a equipe técnica, seja ela de segurança, enfermagem do trabalho, para fazer a gestão e os equipamentos de proteção, treinamento e assim por diante. Deve-se indenizar responsabilidade objetiva ou subjetiva? O dever de indenizar surgiu da teoria do risco gerado, ou seja, se o empregador gerou um risco que causou uma fatalidade, uma perda funcional daquele trabalhador, de uma capacidade de fazer a atividade dele, não seria menos justo do que o empregador que está tendo lucro com o trabalho daquele empregado, ressarcir sua família por essa perda e aquele trabalhador e o mesmo ser aposentado. Temos indenizações gigantescas com relação à questão de perda, de não exercer mais aquela atividade, perda de algum órgão, braço, perna, dedo, a morte, no caso de um óbito, indenização da família, a aposentadoria dos filhos e da mulher, ou seja, tudo isso dentro do artigo, dispõe-se o artigo 927 do Código Civil ao determinar que haja obrigação a reparo do dano, se for possível reverter, e indenização no caso de uma parte irreversível. Nessa aula 3 a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima aula. e até a próxima aula.